Fala aí galera, aqui é o Infário. Galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Ark Survival E se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui para contar a história de um Dano que está nesse ovo que está já quase saindo, tem algumas partes aqui, se a gente dar um zoom mais ou menos já dá para ver que ele está lá dentro desse ovo, mas é o seguinte, como vocês sabem, tem uma dimensão com vários dinossauros, dragões, e criaturas místicas. No caso, essa barreira às vezes é quebrada e aparece alguns desses no nosso mundo, tipo o caranejão do valentão do episódio do Rai Horde. No caso, apareceu quatro dragões, um dragão de fogo do Scorched Earth, um dragão de raio do Scorched Earth, um dragão venenoso do Scorched Earth e um dragão de gelo do Ragnaroth. No caso, eles fizeram uma descoberta aqui, um ovo, que no caso o líder, que é o de fogo, acabou achando. Viram? Eu disse, tem um ovo aqui dentro. Esse ovo não parece de dragão, os ovos de dragão são bem maiores. Mas a gente tem que ver de que espécie é. Como aqui a gente pode ver que não tem outros seres assim como a gente, vou tentar ver. Porém, o que eles não sabiam é que havia um ser diferente que eles não esperavam lá, o de. No caso, ai dragão de fogo, por que o de fogo tem que ser tão excitadinho? Olha, a gente não precisa destruir esse ovo. Aqui, ó. A gente pode cuidar dele. A gente vai ter mais um dragão pra nos, mais um ser pra nos ajudar. Espero que se torne um ser forte, mas tudo bem. Que tal? Olha. Tem ra... A... 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 A toxina tem razão. Você é muito... Você é muito sintadinha, Flamethrower. Eu apoio a ideia dela. Realmente pode ser útil esse ovo aqui. Que tá, inclusive, escondido nesse... Nesse crânio gigante de um... De um bicho... Que esses... Os bichos aqui se chamam pokémons. Então, de um pokémon fóssil gigante. E, por último, a opinião de raio. É. Tenho que concordar com elas. O Flamethrower. Vou ser realmente bem... Estentado. Eu acho que é uma boa ideia também. É. Tem razão. Eu tô sendo... Eu tô sendo meio doido. Eu gosto de quebrar as coisas, mas... Vocês dessa vez admitem que tem razão. Vamos esperar esse ovo chocar. Ah, ah, ah. Acabei de sair do ovo. Uau. Que dragõezão. Eu não sou muito parecido com nenhum de vocês. Você é vermelhão, grandão e tem asas. Já eu não. Também tem esse... Esse azul... Esse azulzão meio cinza. Também tem asas. E atira raio, pelo que eu vi. Esse é... Esse é uma... Dragão... Dragão fêmea de... Veneno? E esse aqui é uma... É uma dragão... De... Gelo. Pelas... Suas aparências já deu pra notar, mas... Eu não pareço com nenhum de vocês. Eu sou... Deino. E... Tecnicamente... Eu não pareço com nenhum de vocês. Vocês sabem... O que... O que tá acontecendo? Que eu não... Que eu nasci aqui e só tô vendo vocês. Vocês são meus pais? Não. Nós não somos seus pais. Mas como você não tem mais parentes, a gente vai cuidar de você. Vamos, pessoal. Como você não... Mesmo disse, você não voa. Então, nós levaremos você até a nossa casa. Vem, pessoal. Temos muito trabalho pra cuidar desse pequenininho. Ele... Então, seu nome é Deino, né? Que você nos disse. Vamos. Nós... Vamos, Deino. Nós te levaremos pra nossa casa. Lá você poderá aprender muitas coisas importantes. E... Obviamente... Nós iremos cuidar de você. Vamos, pessoal. Nem parece a gente andou treinando. Na nossa velocidade. Nós não podemos mais correr tão rapidamente. Antigamente a gente corria mais, mas... Beleza. Ai, que sol na minha cara. Ai, beleza. É aqui que a gente mora. Deino cresceu como um dragão. E... Obviamente... Viveu como um dragão. E... Ele foi considerado... Ele... Foi considerado como um membro do bando. No caso... Eles até pegaram a afeição por ele. E... Como se... Ele realmente... Virou como se fosse um membro... Do bando mesmo. Até como... Todos eles criaram ele. Apesar dele não ter asas. E não cuspir fogo. Nem raio. Nem veneno. Nem gelo. Mas... Ele era um tipo dragão. Isso também ajudava ele a entender algumas coisas sobre o assunto de dragões. Bom... Então... Tio Thunderbolt. Eu posso... Descer até... É... Ali embaixoinho. Porque ali tem um rio. Aí... Eu queria... Aproveitar e pegar água pra gente. Aqui... Vocês me deram uns baldes. Ah... Tudo bem, Deino. E a gente também aqui ensinou vários truques. Então... Você consegue agora ir sozinho. Pelo menos foi um que os... Os outros me disseram. Acham que você está bom o suficiente pra... Poder ir cá... E... Pegar água sozinho. Sem nosso auxílio. Nem nossa ajuda. Pelo caminho eu vou deixar. Mas eu vou te encontrar lá... Lá no rio. Espero que ele... Ele vá bem. Porque o olho da água é bem perto. Então... Eu posso ficar aqui já... Esperando que ele vai ficar ali. E ele geralmente conversa com os amiguinhos dele. Então tudo bem. Então... Eu vou ficar aqui e esperar. E aproveitar e beber um pouco. Porque eu estou... Sedente. O que o Deino não esperava. É que... Teria... Ele tenha uma... Surpresinha ruim. Um problema. Um gringo. Ah... Vejamos aqui, Deino. Deino. Você parece... Sozinho. Interessante. Me passa tudo o que você tem. Agora. Bom... Nesse caso... O Greninja não sabia que tinha se metido em uma grande encrenca. Esse grito que ele deu foi pra chamar os outros dragões que ele havia aprendido nas suas lições. Da próxima vez... Da próxima vez... Eu acho que... A gente vai ter que levar o Ninho com você ainda. O Balin fazer essas ameaças pra ele. Aqui ó. Deino. De acordo com o que aconteceu. Agora eu vou deixar... O que os outros busquem água. Eu levo você comigo. Beleza. Ali. Vá até aquele... Artefato que a gente mantém com a gente. Pois tem um grande significado pra nós dragões. Beleza. Ah... Eu já disse que eu não sou muito fã dessa barra nenhuma. Tem uma coisa escrita aqui. Esse simboliza o valor do bando. Isso quer dizer... Os amigos servem pra ajudar uns aos outros. Entendi. Então. Ter... Ter amigos é muito importante. Os amigos servem pra ajudar uns aos outros. É. Obrigado pela lição. Tia... Tia Ice. Obrigado pela lição. Isso foi uma lição bem importante. Só espero que eles não demorem tanto pra pegar água. Mas... Obrigado. Tia Ice. Pela lição que... Tia... Você escreveu lá. Obrigado. Moral da história. Amigos servem pra ajudar uns aos outros. Mas... Bom, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado na descrição desse like favorito e compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você ainda está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, Basta você clicar no sininho que está ao lado do botão de inscrito na página da minha espada do canal. Assim, vocês receberão avisos quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fuuui. Tchau. Tchau, 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 tchau.